E aí, meus amores, como é que vocês estão? Deixa eu dar um aviso. A história de Martim e Lucas a gente vai repostar na estante porque teve um problema de direitos autorais. Tô falando com vocês que essas coisas do YouTube tá bem burocrática, mas enfim. Logo após esse vídeo eu irei repostar. Se vocês estejam gostando da história de Elin e Zeca, deixe seu like, se inscreve aqui embaixo e ative o sininho pra ficar por dentro dos novos vídeos. Um beijo e aproveite. Perdoe. Me desculpa, padrinho. Ele forçou a entrada. Pode deixar a aduba. Ainda me deixam louca aqui. Até agora, rapaz. O mundo vai acabar? O meu já foi pro buraco. Eu vim pedir demissão. Não conte mais comigo pra proteger a sua filha. Chegou mais cedo ontem? Cansei de ouvir as estrelas porque só metem a gente em confusão. Quem é? Ou isto é delírio de febre alta. Boa coisa vai, não. Não. Cadê? Cadê o guarda-costas? Sumiu? Não posso mais ver a sua filha. Nunca mais. Não pode ou não quer? Ela me fez andar 46 quilômetros. Ô gente, desculpa, mas coitada do bichinho, né? A sola do pé se acabou. Mas também, quem manda mentir? Foi mentir pra ela dizendo que... Não dizendo nada, né? Que não tinha relacionamento e não sei o quê. Então é isso. Bem feito. Sua filha quer me ver longe, seu Léo. E você? Quer ver a anelinha longe? Eu pedi demissão? Não pedi? Pense bem, rapaz. Você tá cansado. Vai dormir. Depois terminamos essa conta. Eu só quero que você pense numa coisa. Eu preciso da sua ajuda. Eu sei lá por quê. Eu confio na sua lealdade. Não, isso é importante que a gente resolva agora, seu Léo. Se bem que cinco minutos... Deixa eu te ajudar a pensão. Vem comer. Sentindo falta, assim, né? Zeca? Anelinha, o que você veio fazer aqui? E disseram que você veio pra cá. Eu tô atrapalhando? Eita aí. Nara, essa daqui é a anelinha. Querido, seu Léo. Anelinha, deixa eu te apresentar. Essa é a Nara. Namorada. Entragável e muito chata. Gente, essa Nara é um piolho na vida de uma pessoa. Essa mulher vai fazer um estrago que eu nunca vi. Também Zeca é um banana, viu? Sinceramente, homem banana pra resolver as coisas da vida dele. Ai, o Zeca sabe quanto eu amo dança. Cara, nem é tão longe. Cara, como é que bons os ensaios pro concurso? Ai, eu prefiro falar de você. Ai, eu queria tanto que você estivesse aqui. Cara, aconteceu alguma coisa? Eu vou deixar vocês à vontade. Não, que isso? Porque o Zeca tá sempre muito preocupado comigo e criando. Conhecem desde criança? Você não mostrou nossa foto pra ela? Nara, eu dançamos juntos há muito tempo. Namoramos também. Existiu e não vim pra esse concurso aqui na Austrália? A gente nunca mais vai se separar. A gente vai casar. Eu realmente preciso ir. Não, que isso? Você nem falou de você ainda? Você já sabe de tudo. Eu trabalho pro pai dela. Eu já te contei. E apareceu aí por quê? Ô, gente. Tadinha da bichinha. Ficou toda sem jeito. Tadinha. Também, né? O outro vai se declarar para ela fazendo jura de amores pra depois ela descobrir que ele nem sequer terminou o relacionamento dele. Graças a Deus te encontrei. O que foi? Revirei o mundo atrás de você, Nalinha. Aí eu tive um estalo que você podia estar aqui. Filha, o seu leal... O que aconteceu com meu pai? Melhor você vir comigo. Vou parar aqueles gorilas. Quem tá aí? O que você quer? O que você quer? Quem é você? Tem alguém pra me ajudar aí, por favor? Quem é você? A que você não entra, entendeu? A que você não entra! Rapaz, nem na situação extrema, onde bota a vida de outra pessoa em risco, esses dois param de brigar. Tem condições de um negócio desse, não, gente? Gente, aquele que tava do lado do mais gordinho, não é? Que fez Castelo Rá-Tim-Bum, que fez aquele cara malvado que tentava ter a assinatura do Castelo direto? Mais alguma coisa? Não. Você foi muito gentil me acompanhar. Aliás, sempre é muito gentil. Minha mãe que me ensinou. Eu sinto prazer, principalmente se foi com você. Melhor parar a conversa por aqui. Parece que quando falamos de estrelas, nos entendemos muito melhor. Então temos anos luz pra conversar sobre o assunto. Ou melhor, poderíamos ter... Outra distância está entre nós. Quanto leva daqui até Austrália, Zeca? Nalinha, a Nara enfiou na cabeça que vai se casar comigo. E você, Zeca Pimenta? Quando eu era pequeno, eu tive uma suspeita de polio. A Nara não saiu do meu lado. Me ajudou a voltar a andar. Nunca vou poder agradecer, mas devo confessar que não sei mais em que planeta anda a minha cabeça. Preferia saber do seu coração. Nalinha, minha obrigação é te proteger. É uma grande responsabilidade. Me concentrar nisso. Não posso deixar que nada me distraia. Eu não quero ser um peso na sua vida. Quem disse que é? Nalinha, ouve uma coisa. Você vai sempre poder contar comigo. Eu só acho que era pra ele ter deixado pra se declarar outro momento. Porque ela agora está preocupada com o pai. Está com medo que aconteça alguma coisa. E ela acabou criando expectativa. E aí ele, com esse negócio mal resolvido com a namorada dele, meteu os pés pelas mãos. Só isso. Lembra do que disse de mim no observatório que eu sou poeira de estrela? Todos nós somos poeiras de estrela, Zeca. O que que então não bate um vento e me leva longe? De tudo isso. A mãe desse menino também é uma chata, viu? Porque de vez de abrir logo o jogo pro menino pra dizer que ele é filho do rapaz. Mas não, fica escondendo. Fica botando pilha pra ele ficar com uma pessoa que ele não ama. Você tem um compromisso com a Nara, filho? Não tem? Olha aqui, mãe. Essa sua implicância com o seu leal, ela é tão grande que sobra até pra Nalinha. Ou então você sabe de alguma coisa sobre a Nalinha que ainda não me contou. Tava procurando você. Demorou uma eternidade pra me achar. O que que houve? Fica tá na hora certa, no lugar certo. Desencosta daqui que não é seguro. Seguro? O que é seguro? Um minuto, sonho. Depois, nunca mais. E a vida? Quando foi que aconteceu? Posso ajudar? Nada, ninguém pode. Meu pai tá morrendo, Zeca. Morrendo. Eu tenho que ser forte. Eu prometi ao meu pai que eu ia ser forte. Eu não vou chorar. Não vou chorar, menina. Chora porque só o universo e eu estamos vendo. A gente pode chorar entre amigos, não pode? Nalinha parece aquelas meninas que tem uma carência dentro dela, sabe? Independente da idade, independente do que ela faça da vida dela, ela sempre vai precisar de uma proteção. Parece aquelas meninas mais novas que necessitam de cuidados. É, toda criança necessita de cuidados dela, parece aquelas crianças, entendeu? Entra, eu dirijo. Acho que pro meu pai é assim, hoje você tá liberado. Mas eu não quero ser liberado, não. Fico com saudade daquele céu cheio de estrela. Entra, eu vou abrir pra você. Nalinha, você precisa ver a lua lá fora. Ih, bobagem. Que bobagem, você deve ter uma visão muito melhor que a minha. Duvido. Eu vejo a lua dos cientistas, Zeca. Você vê a lua das pessoas comuns, como dos trabalhadores da noite. Namorados, cientistas não namoram. Não, enquanto trabalho. Mas bebem café? Acabei de fazer, tá fresquinho. Obrigada. Vai ajudar a me manter acordada. Preciso avançar nesses cálculos aqui. É, Nalinha, você não quer um sanduíche? Quando a pessoa tá apaixonada é uma coisa, né? Uma disposição, quer fazer tudo, tá posto sempre. No início tudo é flores. Oh, coisa linda. É o que as pessoas falam, né? Tá com vazio, não fica em pé. Você tá me mimando. Tá bem, eu confesso, eu tô mesmo te enrolando. Como é? Nalinha, eu queria falar um negócio com você. Uma coisa assim que é muito importante, quer dizer, é importante pra mim. E aí eu não sei... Ah, sei lá, né? Não faz sentido, né? A gente nunca encontra as palavras certas pra dizer realmente as coisas que são importantes pra gente. Já reparou? É sempre assim. Devia ser mais fácil. Você acha mesmo? Ué, se são importantes pra gente é porque estão nas nossas vidas. A gente devia conhecer bem essas coisas, né? É, vai ver isso. Todo mundo dá por entendido que aí as pessoas deixam pra falar depois e... E pode ser tarde demais. Eu sei. Eu não quero cometer esse erro. Nem eu. Por isso mesmo, Zé, que eu não posso parar de trabalhar porque eu estou por um fio de descobrir um novo planeta. E esse planeta vai ter o nome de Leal. Afinal, descobrir um novo planeta. Esse universo que é imenso. Talvez seja mais fácil que falar o que a gente sente com palavras. Não, as palavras não são difíceis de serem faladas, serem ditas. É porque o Zé que ele é lento mesmo pra dizer. E muitas vezes procrastina as coisas. Agora a Nelinha, ela já vive intensamente e ela se joga. Acerta ela. Oi, ainda não é a mensagem de um alienígena. Sou eu, Zé. Não te abandonei. Saí, mas volto com o café da manhã. Algo especial pra te fazer esquecer os problemas. Eu volto com o primeiro raio de sol. Nelinha, hoje vai ser um daqueles dias gloriosos. Pontual como sempre. Ah, então ouvi o meu recado. O que você trouxe pro café da manhã aí na cedo? Vamos sentar aqui fora na grama? Trouxe toalha? Aposto que esqueceu. Eu trouxe, eu trouxe tudo, Nelinha. Agora a gente vai tomar café da manhã ao ar livre. Só que não aqui. Vem comigo. Pra onde? Hoje eu vou levar você pras nuvens. Vem comigo. Júpiter. Vai ser nesse pequeno salão que vamos tomar nosso café da manhã. Gostou? Não vamos perder tempo. Obrigado, Zé. Nelinha. Achei que ventasse mais aqui em cima. Você não tá sentindo calor, não? Você tá suando. É impressão minha. Eu acho que o autor pecou um pouco no final da novela. O início da novela tá muito bom, bem engraçado. Porém o autor pecou na história desses personagens, sabe? Do casal em si. Zeca, você tem medo de altura? Ri. Ri bastante. Só não balança essa setinha aqui. Vem ali. Ri por dentro. Tem medo de altura e me salvou lá no Titã. Isso é famoso a mais de 30 metros de altura, sabia? Não me lembra isso, por favor. Não era o seu dever. Você fez aquilo por mim. A vida tava em risco. Tava. Ah, tão calado. É, acho que eu tenho poucas coisas realmente importantes pra dizer. Não tem problema, eu gosto de ouvir sua voz. Ah, tá querendo ser gentil. Você lembra o que a gente conversou ontem à noite? Sobre como é difícil falar sobre coisas realmente importantes? Uma cientista exigente pede provas. Não liga não. Um homem comum sabe. Sabe porque sabe como é duro usar as palavras, mesmo quando se sabe exatamente o que se quer dizer. Você não acha que aqui, no silêncio, só o vento, mais nada, que aqui, qualquer palavra é demais? Eu acho que aqui, a maioria das palavras é demais. Por isso que eu trouxe você. Eu só esperava um café da manhã revigorante. Acha que eu ia passar esse medo todo por palavras como geleia, banana, guardanapo. Olha, eu nem sei o que é napo pra poder guardar, né, Linha? E as palavras que você tem pra me dizer só podem ser ditas aqui num balão. No alto de qualquer jeito, né? Mas também, quando o bichinho quer fazer uma surpresa, sabe fazer a surpresa. Que eu nunca imaginaria pegar um balão pra poder tentar se declarar. Parabéns pra ele. Pra você, tudo que é importante tá no céu. O que eu queria te dizer, o que eu quero te dizer, conseguir ter ideia é melhor. Tentei a menor ideia do que seja, já aprovei o meio. E agora, qual é a mensagem? Então, desistiu? Te amo. Calma, que não é o vento, vai passar. Cadê o medo? Eu aprendi no exército, quando um medo supera o outro. E o medo que você superou foi? A gente perder. Sim, de repente me deu uma certeza de que nada vai me acontecer. Virou um super-herói? Um ser imortal? Como é que eu posso pensar na morte? Eu nunca me senti tão vivo como agora. Sem o medo, a morte perde o poder, né? E outra, tem outros medos, mais terríveis pra me assombrar. E o que pode ser tão terrível assim, Capitão Desastre? Não te ter? Eu sei que eu só vou ser feliz se você estiver do meu lado. Serei completo se você estiver aqui comigo. Sem você, metade de mim vai embora, né? Metade de você é mais do que muita gente inteira. Desculpa, mas não é todo dia que um cara me leva pra passear de balão e diz que me ama. Eu acho Nalinha uma fofa. Porém, eu acho que ela faz muita elogio pro Zeca. Coisas que ele, às vezes, não merece tanto. Nossa, metade de você é muito mais do que muita gente. Ou você é um cara perfeito que fala o que sente. Mas faz muita cagada, né? Tá tudo bem que todo mundo tá suscetível a errar, mas ele... Não é todo dia que o amor acontece, né, Linha? Ó, tem gente que vive a vida inteira e não vive no amor de verdade. Isso sim me deixa arrepiado. Agora você, você me faz sentir mais corajoso do mundo, mais feliz e mais completo. O que é isso? Aqui, Linha, minha plaqueta de identificação. Essa é a coisa mais importante pra um soldado. Ele não tira nunca. Se acontecer alguma coisa, o soldado ser identificado? É. Essa aqui é a única coisa que um soldado jamais se separa. Tem todos os dados dele. Essa aqui é sua. Uma parte minha pra você cuidar. Isso não te dá medo. Medo? Medo de quê? Uma parte minha pra você só me faz me sentir mais seguro. De um jeito que eu nunca me senti antes, né, Linha? Tem medo da responsabilidade? Vou cuidar de você. Que assim eu também cuido de mim. Então agora é oficial. Eu e você fazemos parte um do outro. Como as estrelas da noite. Você cuida de mim? Eu cuido de você. Pra sempre. Pra sempre, né, Linha? E aqui, a felicidade pode enganar a morte. Não vai saber, né, Linha? Ô, minha bichinha, não seja ingênua não, que ninguém pode enganar a morte. Agora eu me lembrei de Harry Potter, daquele conto dos três irmãos. E o cara queira enganar a morte com a capa da insegurabilidade. Eu só sei que agora, nesse momento, a felicidade celebra a vida. É que em cima, longe de tudo e de todos, parece que fugimos do mundo. Sabe de uma coisa, Zé? Precisamos fazer isso mais vezes. Será que da próxima vez não dá pra fugir do mundo por terra? Sou você. Como é que consegue fugir do mundo por terra? É fechando os olhos. Principalmente em lugares altos. Percebe como a vertigem, a altura, pode ajudar a gente em muita coisa na vida. Mas você estava com os olhos bem abertos quando disse que me amava. Eu não quero esse amor em outro mundo. Eu quero esse amor nesse mundo. Simples assim. Eu te amo. Você é um dos poucos homens que tem coragem de dizer isso. Simples assim. Simples assim. Deixa a Nara chegar pra vocês. Eu, inferno, que ela vai fazer na vida de vocês e vocês vão ver. Isso é simples assim. Com palavras. Mas pra isso eu não precisei de coragem. Foi só olhar pra você. Mas uma hora vamos ter que descer, colocar os pés no chão. E os problemas vão estar lá esperando por nós. Os meus e os seus. Você tá falando da Nara, né? É sua noiva, não é? Vai ter a mesma coragem de contar pra ela tudo o que tá se passando? Aninha, presta atenção. Eu vou falar pra Nara da gente. Eu vou terminar esse noivado que só existe na cabeça dela. Eu não vou nem esperar ela voltar pro Brasil. No observatório tem computador com internet, não tem? Nem tocamos no café da manhã especial. Uma maçã? Nossa, essa conexão é muito rápida pra poder falar com a Nara aqui online. Acho que se tivesse uma internet no paraíso, estaríamos lá até agora. Falando a Hélio já bastava. O que foi? Eu disse que tudo ia mudar quando voltássemos à Terra, mas não imaginei que fosse ser assim. Toma pé da letra, tá estranho. Eu me sentindo um pouco culpada, sabe? Eu me coloco no lugar da Nara. Imagina, eu vi assim, pela internet. Sinto muito, mas me apaixonei por outra. Ô, gente, minha bichinha é tão higênua, tendo empatia pela outra. Mal sabe ela que a outra passaria por cima dela sem pensar duas vezes. Nalinha, vou me deixar as coisas claras. Eu não me apaixonei por outra mulher simplesmente porque eu nunca fui apaixonado pela Nara. Tem certeza que não sente nada por ela? Ah, Nalinha, a gente se conhece desde criança. Eu te contei essa história. Uma história bonita. Ela te apoiou quando você teve suspeita de polio, eu lembro. Eu estava no colégio militar, fora de casa. Quando eu voltava, era pra ensaiar com a Nara. E minha mãe aqui, ó, no cangote. Ai, como durou esse casal, Zé? Nas pistas de dança, Nalinha. Pensa bem, com a vida que eu levei, acho que tive muitas escolhas quando o assunto é mulher, namorada, amor de verdade. Acho que por isso essa sensação esquisita aqui dentro. Como vai ser quando você encontrar com a Nara de verdade? Mesmo, olho no olho. Vem, canelinha, você dirige sempre assim, né? Só quando eu sei que rumo tomar. Que alívio. Se teu telefone não funciona direito. Isso não é um telefone, é um smartphone. Aliás, por que você não larga essa coisa? Rapaz, é cada patada que ela dá nele. Que, meu Deus do céu, mas também os ciúmes tomando conta aí, ó. No centro, porque ele tá tentando entrar em contato com a Nara. Eu já vi esse telefone dela. Não, você disse que dessa geringoncinha dá pra acessar a internet, não foi? O que mais você quer saber, Zé? Você não viu lá no observatório que a sua Nara não está mais no hotel na Austrália? Nalinha, eu preciso localizar. Cuidado, Nalinha! Ih, ó, tá funcionando. É, quando um empaca, o outro desempaca. Ih, Nalinha, olha aqui, eu tô localizando na internet o cara que fazia par com a Nara. Parece que ele tá na Argentina participando de um concurso de tango, mas nada dela. Nalinha, será que ele matou a Nara? Eu suponho que uma dama fantasma seja mais fácil de ser conduzida. Eles estavam em turnê, agora só dá esse cara ganhando todos os torneios. Muito esquisito. E olha que eu soei pra seguir o rastro dele, hein. Droga, eu achei que fosse mais fácil. O que, Nalinha? A tecnologia? Não, Zeca. O amor. O amor é fácil, meu bem. O problema é que vocês dois complicam demais. Pelo menos o Zeca complica demais. Né, que vivem inventando histórias... Continuamos na mesma. O que é minha? Eu não disse que era? Eu também não acho legal terminar uma relação via internet. Nenhuma, você queria que eu terminasse? Ia mesmo terminar se a conexão não caísse? Ia? Ia. Não, não ia não, a Nara tá numa pior. Ela vai ficar numa pior de qualquer jeito. Como assim? Eu vou ajudar a Nara a voltar, Nalinha. Claro que vai. Eu disse que se ela gosta de você, quando você terminar com ela, ela vai terminar. Nalinha, Nalinha. Ela gosta de mim. Por que nem você? Nada. Você que tá nervoso, não sei o que é. Ah, não sabe? A Nara na maior roubada. Eu não sei como eu vou resgatá-la e você não sabe. Ah, o herói vai entrar em ação e salvar a mocinha. E aí, o que eu posso fazer? Pra começar a pedir desculpas, Zeca. E aí, cara, dá pra explicar o sarcástico? Será que você não percebe que eu tô precisando de você? Meu pai tá morrendo. Mas eu tô aqui do seu lado, Elia. Você não tá inteiro. Vai resolver os seus problemas que eu vou ficar pra cuidar do meu pai, tá? E a gente? Quando você for livre, desimpedido, a gente conversa. Te avisei, né? Lá vai a outra fofoqueira. A mãe dele parece aquelas vizinhas, sabe? Que tem mania de sentar na frente da casa pra ver a vida dos outros e ficar fofocando com o resto do bairro. Eu te avisei. Ah, não avisou o quê, mãe? Ah, não avisei nada. Eu não vou discutir com você, Zeca. Não adianta. Não adianta mesmo, não. Não adianta mesmo. Não adianta. Espero muito que vocês tenham gostado. Agora já vou editar a história de Martim e Lucas, tá? Que tem provavelmente direitos autorais, mas já já, já vão gostar. Espero que vocês tenham gostado desse seu like. Se inscreve aqui embaixo e ative o sininho pra ficar perdendo os novos vídeos. Um beijo e até a próxima parte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.